É um sentimento geral dos brasileiros de que o Estado brasileiro está crescendo demais, a despesa pública está crescendo demais e para você dar conta disso tem que aumentar imposto e ninguém quer aumentar imposto. Então precisa ter uma coisa mais racional, saber qual é o tamanho de Estado que nós queremos e programar o seu crescimento de acordo com a nossa capacidade de mantê-lo. O Estado, a despesa pública no Brasil, no plano federal, nos últimos 20 anos cresceu 6% a mais do que a inflação. Isso não aguenta, ninguém aguenta isso. Então é preciso ter realmente um freio de arrumação para deter esse processo de endividamento e de insolvência, que vai levar o Estado brasileiro à insolvência. Esta emenda constitucional aprovada, ela precisa ter, precisa dar segurança a todos aqueles que de alguma forma se relacionam com o Estado, que tem poupança, que investem, segurança de que as regras não vão mudar tão cedo. Então 10 anos é um prazo que permite sustentabilidade no programa de ajuste. A partir de 10 anos, aí uma lei de iniciativa do presidente da república poderá promover novas mudanças, o reajuste do esquema em vigor. É uma lástima. Na verdade, o que a gente está fazendo é rasgando a Constituição Cidadã de 88. O que a Constituição de 88 diz? Que a educação e saúde têm alguns limites constitucionais. Por exemplo, o município tem que investir 15% de saúde, 25% de educação, os governos estaduais também, o governo federal também. A partir de agora, eles dizem o seguinte, não, essa regra não vale mais. O limite vai ser a inflação. Se essa proposta existisse há 10 anos atrás, o orçamento da saúde esse ano foi de 102 bilhões. Sabe quanto seria? 65 bi. O orçamento da educação, que esse ano foi de 103 bi, seria de 31 bi. É um corte violento de recursos. Os mais penalizados vão ser os pobres, que precisam de saúde pública. Então é o primeiro grande ataque aos trabalhadores brasileiros. E eu volto a dizer, para mim essa PEC do Temer rasga a Constituição brasileira. Eles não falam de nenhuma medida para andar de cima. O andar de cima, os mais ricos, os grandes empresários, não. Não tem CPMF, não tem tributação sobre grandes fortunas. É só aperto nos mais pobres.